Estamos saindo para caçar pessoal, hoje vamos fazer uma caçadinha diferente, não vai levar nenhum americano, vamos levar os dogos, os galgos, os veadeiros, só cachorro de agarre, nós vamos encontrar com nosso amigo Simvaldo lá, ele vai levar os cachorros dele também, é nesse mesmo estilo, só de agarre mesmo, uma caçada diferente. Estamos chegando aqui na fazenda, aqui no Passiguara, onde nós vamos caçar, igual eu falei, hoje vai ser uma caçada diferente, nós vamos encontrar um companheiro Simvaldo já está ali esperando, basicamente só com cães de agarre e os veadeiros para levantar, expectativa muito boa, apesar de estar tarde já, o sol está quente, é ruim para a cachorrada, nós estamos animados. Fala Neto, aí, sobrinho de Simvaldo, os cachorros dele. Olha o dogalzinho dele, tamanhozinho. Aí, o menino da porteira, fala Neto Simvaldo. Olha a cachorrada dele. Zé, cadê os porcos, Zé? Certeza que está lá? Certeza que está lá? Pra mim, você fica só mentindo, filho. Fala que está num lugar, está no outro. Ah, esses cachorros estão com Natal, o celular está começando a ficar. Passou de fora assim, ó. Aí nós fui lá na roda d'água, os porcos entram no meio do mato assim, ó. Não tem jeito de atirar, o neguinho é ler demais. Deve ter matado mais. Aí, as cabeças, a porca que a turma matou aqui segunda-feira, na bala, saindo da cana. Dizem que é a cabeça daquele porco que nós matamos domingo, com os cachorros. Vem ver. Oi, Gustavo! Deixa eu ver os dentes dela. Olha os dentinhos. Esse é o dente... Esse é o ruim. Esse é o dente de machucar cachorro, ó. Fininho, afiadinho. Vem por aí. 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 Colocando os coletes de proteção nos cachorros, GPS... Como é que chama mesmo esse dogal aqui? Trouxe. Hã? Trouxe. Trouxe? Trouxe. Tamanho do cachorro, gente. Olha que trem chique. Esse aqui é dogal, ó. Dogal russo. Pouco que não conhece. Veadeiro pampeano, dog argentino. Os GPS nós vamos dividir, colocar um pouco nos nossos cachorros. Um pouco no do Simvaldo. Um pouco no do Paulinho. Do Simvaldo. E colocando coleira de proteção no doggo. Coleira de rastreamento. Turma organizada. Equipamento não falta aqui. Aí, ó. Colocando coleira de proteção na laca. Mostrado do Cristiano. O Cristiano é meio ruim de tiro, mas às vezes hoje dá sorte, né? Às vezes. Às vezes o porco tromba, né? Tromba na bala. Tá aí os equipamentos no carro. Nos cachorros. GPS. A turma equipada, preparada. Vamos ver. Soltar os bichos. Mandeias subindo. Como eu falei, só tem cachorro de agarro. Mas pode ser que com barulho espirra algum cachorro. Tá aí o Cristiano, companheiro nosso, 14 dele. Vai cercar de cima. Vocês querem se o porco pular pra cima. Ele vê se atire. Então a gente conseguir pegar no meio do caminho. Mas não é que vai fazer, simbó? Você vai soltar o todo ou se aosito e treia? Não. Se aosil não é muito mesmo. Ei, não é triste. Polícia é brona. Traga. O que você vai ser lá? É que eu não vou ter a bola. É aqui, é aqui. 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 É aqui, é aqui. É aqui. É aqui. É aqui. Pode soltar, desamarra ela. Ei, trovão. Ei, trovão. Ei, laca. Oi, laca. Tigre. Tigre, tá aí, gringo. Ré, gringo. Ei, tigre. Ré, gringo. Tá aí. E aí, pessoal, igual eu falei, hoje é uma caçadinha diferente. Nós não estamos com nenhum americano, nenhum cachorro de triado. Uma caçadinha mais calada. Só de... Os veadeiros pampeando mesmo pra achar. Os galgos, os dogal, os dogos pra segurar. Vamos ver se a gente der sorte de trombar com o porco. Vai ser um trem bonito. E aí, pessoal, mostrar mais um pouquinho aqui a de estrago. O que é estrago na área de preservação permanente. Olha o que os porcos fazem. Tem noção do tamanho da área que tá desse jeito, não. Aqui uns dias caba as águas. E aí, pessoal, vocês tão vendo como é que é uma caçada diferente, ó. Os veadeiros caladinhos, tem um barulho. Na hora que fizer barulho é porque tá colado no porco mesmo. Então, gente mesmo é apaixonado por americano, gosta de escutar o toque. Mas, caçar de um jeito diferente com os companheiros pra ver. Olha os rastos. O churradalém vai subir no corgo. Essas camisas que vocês mandou fazer do canil? Não. Da equipe dos seis? É. Ei, tigre. Estamos subindo aqui pelo meio do mato, onde os veadeiros já deram uns dois latidos ali. Vamos ver se levanta um porco. Olha o estrago. Na beira do corgo. Aí, gringo. Aí, gringo. Aí, boca branca. Chegamos aqui do outro lado do mato. Colocamos os cachorros aqui dentro do carro de novo. Vamos voltar. Chegamos aqui do outro lado. Nós vamos soltar os cachorros aqui agora. Vou dar uma experimentada. Ei, tigre. Tá aí. Aí, cachorrada. Aí, ó. O Zorro, o Dogal de Simvaldo. O cachorro é três quartos dogo. Entendo. Já mostrei ele, mas o cachorro é bonito demais. Aqui, baixando. Chando. Tá aí, ó. O Dogal e o Dogal de Simvaldo. Os cachorram brutos atravessando a represa. Baixante é esse aqui, o Dogal. E o Bulldog, como é que chama? Paquito. Ei, Paquito. Ei, Paquito. Ei, Paquito. Olha aqui. Que moído que tá aqui na beira dessa represa, gente. Aí. Olha lá, trovão. Aí. Furou. Tamanho do rato desse porco. Estrago aqui na pepe, ó. Tudo moído. E aí, pessoal. Estamos subindo aqui com os cachorros. Vocês veem a diferença da caçada. A gente normalmente caça só com o americano. É uma caçada que tem mais ação, né? Tem mais movimentos. O americano pega uns toques. Umas batidas mais velhas. Já faz barulho. Os veadeiros. Os cachorros que a gente tá caçando hoje. Uns cachorros mais calados. Só vai na certeza mesmo. Aí. Fumam até no alto daquele corno. Não viram nada. Agora nós vamos pegar descendo de novo. Aí. Tá aí os rasos dos porco. Mas tá descendo. Ó, a cachorrada latiu aqui, ó. No meio do mato. Ó, ó, ó. 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 E aí, corremos ali na coação, os cachorros não dão conta de firmar, já largou, vamos pegar descendo aqui beirando do brejo pra ver o que é. Aqui o carreador dos porcandar aqui na beira do brejo, tanto tá fundo, olha o lameiro deles, olha que lameiro, olha que rastão, ai do céu, curou, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, olha o estrago no nascente. E aí, ó, mais fuçado pra tudo que é lado, estranho lameado, um tanto de rastro de porco. E aí, o rastro dos porcos aí, ó, olha o estrago desse, o rastro. E aí, parece que passou um trator com grade aqui, ó, tratorzão aí, o rastro do trator. Tamanho de rastro, bonita, ó. É, nós temos que atravessar pra cá, né? Subir um pouco mais pra ficar mais fácil de atravessar. E aí, galera, muito rastro, cachorrada bonita, acompanheirada boa. Não estamos dando sorte de topar com os porcos pra poder ver um agarre forte mesmo da cachorrada bruta. Rompei aqui um brejo aqui pro outro lado, pro lado da cana. Vamos ver o que que vira. Aê, cachorrada, cadê o porco? Se estiver andando no meio do brejo, gente, chegou no pé de uns buriti desses, olha pra cima, escuta, vê se não tem abelha. Eu já falei o tanto que eu sou preocupado com abelha, mais do que com cobre e outros bichos. Aí, rasgamos o brejo aqui, saindo lá de cana a cana. Atravessamos mais um brejo ali, ó. Agora nós vamos pegar os cachorros aqui, soltados lá de cá. Vamos dar só mais um experimentado, já tá tarde. Tá quase escuro já, mas não vamos dar uns atentados. É, solta os cachorros tudo. Aê! O alemão pode deixar amarrado. Vem! Vem, grigo! Oi, tudo, até o fio. Fica sumido ali, nós vermos a cachorra que quer chegar. Agora já virei o vento, lembra? É, vai tudo. Oi, pessoal. Tá tarde já, mais de seis horas. Nós resolvemos soltar os cachorros aqui mais uma vez. Gosto mais de caçar, cachorrada bonita hoje. Aê, marchante, vamos lá. Vamos dar mais uma experimentada aqui, mas acho difícil, porque nem lanterna nós não temos direito. Vamos dar uma brincada. O lugar aqui é muito batido também. A chorrada entrou, menos e mais. Se quiser pular, dá um pulo dele lá na árvore que... Descer não vira não. Carrapata, meia só dois milhão. Carrapata aqui tem mesmo. Não tem não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aê, pessoal, tá bem escuro. O sol já não tá conseguindo nem filmar direito. Aê, vem cá, vem cá, vem cá. Aê, pessoal. Nós vamos parar nossa caçadinha por aqui, ó. Vem cá, trovão. Vem, vem, vem. Nós vamos parar nossa caçada por aqui, a filmagem pelo menos, mas matar alguma coisa, depois a gente mostra, tá ficando escuro, não consegue ver mais nada. O caçado de hoje que eu fiquei muito satisfeito, nós caçamos só com cachorro de agarro, não é o normal, a gente normalmente caça com os americanos, com os cachorros de levante. Hoje só tinha cachorro, os veadeiros, os dogal, os dogos. Cachorrada firme, só pra agarrar por, infelizmente nós não encontramos, mas fiquei muito satisfeito. Cachorrada desse, cachorro bonito, arrumado, muito firme no porco. Ó, dogal, galgo, dogo, bulldog americano, dogal, 3 quartos, veadeirinha, cachorrada firme mesmo, beleza? Nós vamos parar nossa caçada por aqui, se a gente matar alguma coisa, depois a gente mostra só o porco morto, valeu?